Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E no vídeo de hoje, meus amores, eu até queria fazer uma surpresa, eu queria fazer um suspense e tal, mas vocês leram o título do vídeo, não é mesmo? O título que está aqui embaixo, o título que fez vocês entrarem neste vídeo, e aí cancela o suspense, porque tipo assim, o título ele é legal, porque ele chama atenção, só que ao mesmo tempo ele entrega todo o vídeo. Então basicamente eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo neste momento, eu estou no meu flat, em São Paulo, e amanhã de manhã eu estarei indo pra BH, Belo Horizonte, lá na casa do Enaldinho. Pra começo de conversa, já estou emocionada, porque eu sou muito fã do Enaldinho, eu acho ele uma pessoa incrível, um profissional incrível. A gente se conheceu aqui em São Paulo em um evento do YouTube, e desde então eu virei ainda mais fã pela pessoa que ele é. E aí agora ele me convidou pra participar de um projeto dele, e é por isso que eu estou partindo pra BH. Então basicamente no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. Neste momento eu preciso urgentemente ir arrumar a minha mala, que eu ainda não arrumei. Vou mostrar arrumando mala, vou mostrar me despedindo das pessoas aqui, vou mostrar no aeroporto, e também vou mostrar a minha chegada lá na casa do Enaldinho. Fechou? Então bora me acompanhar, que vai ser praticamente um vlog. Eu não costumo muito fazer vlogs aqui, mas hoje é um dia especial, por um motivo especial. Então bora me acompanhar durante todo esse dia, noite, toda essa viagem, tudo, 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 tudo. Então pra iniciar a minha mala, uma coisa que eu sempre faço, sempre em qualquer viagem, ainda mais quando eu não sei a temperatura do lugar, fui uma vez pra BH na minha vida, eu olho o quê? A previsão do tempo. Olha que previsão animadora para os próximos dias. Socorro, será que eu não vou pegar nem um dia de sol em BH? Mas tudo bem, né? 16 a 21 graus. Então tá bom. Então eu já sei mais ou menos o que eu preciso de roupa. Eu amo que eu já tô arrumando aqui, já tô separando as roupas e eu já vou dando dicas pra vocês de arrumar mala, não é mesmo? Uma coisa que eu sempre faço, principalmente quando eu vou gravar, quando eu vou fazer foto, essas coisas assim, é provar todos os lookinhos, deixar tudo separadinho. Eu já vou deixar essa calça, essa calça, essa calça e essa blusinha juntas, que aí eu sei que as duas vão ser usadas juntas, entendeu? Aí eu deixo, ó, separadinho, blusinha com calça, blusa e calça. Eu já deixo o look pronto pra depois não me estressar com nada. Então galera, basicamente estão aqui as minhas roupinhas. Já tá tudo mais ou menos separadinho. Agora é a parte que eu mais fico tensa, porque eu sempre esqueço um monte de coisa dessas coisas de shampoo, condicionador, escova de cabelo, escova de dente, pasta de dente. Negócio pra tirar maquiagem, sabe? Essas coisinhas. Sou campeã, então eu vou me concentrar aqui pra não esquecer nada e quando tiver tudo pronto eu volto aqui. Muito bom dia, meus amores. Acordei animada, nem parece que são sete da manhã. Acordei, já fiz meus cachos, já me maquiei, tô indo pronta, porque eu sei que lá vai ser correria. Eu vou chegar e direto a gente já vai pra gravação, já vai pro estúdio. Eu vou mostrar tudo pra vocês, inclusive, ontem à noite eu terminei minha mala correndo. Vim pra casa do João pra eu conseguir me despedir dele. E daqui a pouquinho já estou indo para o aeroporto. E é óbvio que eu vou mostrando tudo, tudo, tudo aqui pra vocês. Já estou indo embora. Vou dar um beijinho no meu nenequinho, que tá dormindo. Fazendo nana. Você vai sentir muito... Meu Deus, Fita, eu morri enforcada. Você vai sentir muita saudade? Muita, muita. Muita? Você vai aguentar? Não. Não? Você vai pra lá me visitar? Não. Vai? Gente, eu tô sendo enforcada aqui. Enfim, minha despedida do meu nenenzinho. E agora eu vou pro aeroporto correndo. Porque senão eu vou me atrasar, eu vou perder o voo. E você não vai me fazer perder o voo. Ou vai? Beijo, meu amor. Meus amores, tudo prontinho. Já estamos dentro do avião. Lele está indo comigo. Tô aqui aprovando o meu vídeo. No caso, é o vídeo de ontem. E quase decolando já. Dois mil anos depois. Galera, agora sim. Já cheguei, já me arrumei. E estou aqui com o Enaldinho. Ai, gente, que honra. Estou aqui no canal, na capra, as olhinhas. Ai, é. E, gente, olha onde a gente está. Estamos aqui. Vamos começar. Lembra que eu falei pra vocês que é um projeto do Enaldinho? Estou muito feliz. Depois de assistir esse vídeo, que eu fiz tipo assim, uma declaração. De uma fã. Gente, só vamos fazer essa observação. Quanto você mede? Um 5,6. Um 5,6. Aí, rolou. Aí, rolou super. Maravilhoso. Aí. Romã. Posso te mostrar uma coisa aqui no meu cenário que ninguém viu? Conte. Tem até uns negócios aqui, ó. Aqui nos bastidores. Quero ver. Aqui, ninguém nunca vê mentira. Já me disse. Aquela. Ai, Enaldinho, por que você está me levando pra cá? Pra você, foi só parte do cenário que ninguém nunca viu. Entendi. Tá ligado? Olha pra você, viu? Tanto que aqui é... Aleatório. Eu trouxe a caralha aqui, tipo assim. Tipo assim, venha conhecer o estúdio de Enaldinho. Os bastidores de Enaldinho. Os bastidores. Tá vendo? Você vê lá que é tudo bonito. Aqui é tudo madeira. Enfim, é. Enfim, galera. A gente vai gravar o projeto dele. Detalhe que eu amei. Tem aqui uma aguinha. Eu achei muito chique, gente. Olha a chiqueza do negócio. Não, é tipo assim. Jornal Nacional. Jô Soares. Tipo nesse nível, assim. Essa aguinha é, né? É o máximo. Tá a televisãozinha ali, Enaldocast, microfonezinho. Gente, vai ser muito chique. Muito chique. Vai ser chique, gente. Vocês vão curtir. Então a gente vai gravar. Depois vamos lá pra casa dele. E aí finalizamos esse vídeo. Porque a gente vai gravar muito vídeo, né? Ok, 10? 8? Vai ter vídeo. Vai ter vídeo pra vocês. Tudo por esse canal maravilhoso. Então, bora. Já voltamos. Agora sim, chegamos na mansão do Arnaldinho. Mansão? Quem era? Aninha já tá aqui. Estou conhecendo. Muito prazer. Estou conhecendo todo mundo. Amei. E olha que legal. Que já me mostraram. Aí eu comecei a gravar pra vocês. Olha a honra de estar no estúdio do Arnaldinho. Achei o máximo. Que tem... É tudo, tipo... Pra não ter sol. Gente... É aleatório. Já viu? Tipo assim, você tá entrando aqui no meu estúdio? Tem um cachorrinho de gesso aqui. Entendi. Olha só. Isso aqui é pra ensinar economia pra galera. Pra você que... Ah, é um cofrinho. Adorei. Colocar moedinha, entendeu? Adorei. Caixa de manequia aleatório. Onde que a gente gravou. Adorei, gente. Tem um canto que eu acho que todo youtuber tem. Você deve ter também. Cantinho da bagunça. Cantinho da bagunça. Que junta tudo imaginável e inimaginável. Porque a gente faz vídeo de tudo que pode e o que não pode também. Olha isso, gente. Tipo assim, tudo que sobra. Tem tipo ursinho. Aí tem caixa. Guarda-chuva. Tem um pé aqui, que eu não sei o nome. Isso eu também tenho, tipo, na janela da minha casa. Porque eu gravei um vídeo e eu botei lá na janela. Porque eu ainda não tenho esse local pra poder colocar as tralhas. Olha pra você ver, tem uma caveira de isopor ali. Não sei se tá conseguindo ver. Tem. Ali no fundo é uma caveira. Temos. É, faz parte. Adorei. Isso é um bambolê? É. Gente, vários bambolês. Adorei. Eu tenho dois desses aqui em casa. Vocês querem agora também? São dois. Tem outro depósito. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um tour da casa do Naldinho com vocês. É o primeiro especial. A gente não pode jogar nada fora. Tudo pode virar vídeo do filme. É verdade. Cara, a quantidade de vídeos que eu já fiz isso e joguei fora e depois me arrependi, você não tem noção. Ó, tem uns galões de água aqui. Galões de água. Tá ligado? Era de vídeo junto de vídeo. Aí tem mais um. Socorro! Mano, que demais. Tinha até a entrada, tinha muita coisa. Gente, eu amei isso. Várias tintas. Tintas é uma coisa que sempre temos, né? Isso aqui não tem como não ter. Manequim, velho. Tá perdido. Olha que coisa lenta. Pra que você usa manequim? Isso aqui era uma coisa que a gente comprou pra gravar um vídeo e acabou que a gente nunca chegou a soltar. Vamos jogar fora? Não vamos. Vamos guardar. Não, um dia vai. Um dia vai. Papelão também é uma coisa muito útil. Corda sempre muito útil. É, realmente... Olha isso aqui. Aqui, velho, julho. Vinte bolinhas. Pula-pula. Não sei se dando pra ver, mas é isso aqui. Que demais. Caraca, que demais. Essa bolinha tem um cheiro mó bom. Eu adoro. Aquelas. Sempre quando eu era criança. Não, eu gosto do cheiro. Eu gosto. Eu tenho uns dois anos, velho. Tipo assim, mas enfim, não estão fedendo, por isso que importa, né? Tá tudo bem. Não. Não, não, não. Então, galera, chegamos ao final desse vídeo. Agora vamos jantar, vamos comer. E aí, depois, a gente já vai começar a gravar vídeo pra vocês. Vai ter muito vídeo. Acompanhe os nossos canais, acompanhe o Instagram, acompanhe o TikTok, porque se tem uma coisa que nós dois iremos fazer juntos é conteúdo pra vocês. Então, fiquem ligados. Redes sociais do Analdinho aqui. As minhas redes sociais aqui. E é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Analdinho, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.